Foram identificadas as três vítimas de um acidente na BR-262 no município de Luz, na região centro-oeste de Minas. Trata-se de um casal de médicos e o filho de quatro anos. A médica radiologista Renata Moreira Camargo, de 36 anos, o marido dela, o neurocirurgião Edward Camargo Júnior, de 37 anos, e o filho do casal, Eduardo Camargo Moreira, de quatro anos, morreram carbonizados após o carro que eles estavam bater de frente com o caminhão e, em seguida, pegar fogo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carreta seguia sentido capital interior pela terceira faixa, quando o carro onde estava a família passou direto na curva, invadiu a contramão e bateu de frente com o veículo de carga. O motorista da carreta conseguiu sair da cabine e, logo depois, os dois veículos pegaram fogo. Os três ocupantes do carro eram o médico, Edivar Camargo Júnior, de 37 anos, a esposa dele, também médica, Renata Moreira Camargo, de 36 anos, e o filho do casal, Eduardo Camargo Moreira, de apenas quatro anos. Eles moravam em Araxá e seguiam para Belo Horizonte, onde também trabalhavam e tinham familiares. Os corpos dos três foram carbonizados. O motorista da carreta sofreu um corte na mão esquerda e foi socorrido pela equipe da Triunfo e levado para o hospital sem hora parecida. E a Santa Casa de Araxá, onde o casal trabalhava, lamentou a tragédia. A Santa Casa de Araxá presta sua homenagem e manifesta suas mais profundas condolências pelo falecimento do Dr. Edivar Camargo Júnior, neurocirurgião, e da Dra. Renata Moreira Camargos, radiologista, e de seu filho, Eduardo, de apenas quatro anos. O casal de médicos prestava um serviço inestimável à nossa comunidade, sempre com dedicação e excelência. Neste momento de dor, nossa solidariedade aos familiares, amigos, pacientes e colegas. Que todos encontrem força para superar essa perda irreparável. A comunidade de Araxá pede profissionais dedicados e uma família querida, fecha aspas, diz a nota enviada pela Santa Casa de Araxá.